Oi, gente! Hoje o tutorial é de um porta-trecos ou porta-negócios bem bacana que eu fiz. Não é um porta-trecos qualquer, é um porta-trecos super estiloso que vai ficar uma peça decorativa e bem especial. Além disso, o material para fazer essa peça é super baratinho e você pode ter na sua casa. Quer ver só? Então você vai precisar de sacolinhas de papel, um pincel mais grossinho e um mais fino, lápis, tesoura, uma régua, fita dupla face, tinta fosca para artesanato da linha Artitim, cola bastão e folhas de um livro antigo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um retângulo nessas folhas de papel um pouco menor que o tamanho da sacolinha. Para facilitar, eu desenhei só na primeira folha, juntei todas e vou cortar junto. Assim eu economizo tempo. Prontinho, já tenho os meus retângulos. E agora eu vou fazer o primeiro esboço do desenho que vai ter neles a lápis, bem fraquinho. Ó, vocês não conseguem ver, mas já tenho um esboço do desenho em cada um. Aí eu vou pegar um pouquinho de água em um potinho e um pratinho para colocar a tinta. Vou usar tinta vermelha agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou simular uma aquarela, né? Então eu pego bastante água, molho a região do meu desenho que eu fiz a lápis nos papéis. Pego bem pouquinho a tinta. E vou espalhando essa tinta de leve nas áreas molhadas. Vai ficar com um aspecto de aquarela. E faço a mesma coisa nos outros desenhos. Isso daí é um truque para quem não tem aquarela em casa. Você pode fazer esse truquezinho, né? Usar essa manha para fazer esse efeito de aquarela em algum desenho. Aí faço em todos e espero secar. Depois de seco, eu venho com a tinta preta e o pincel bem fino. E começo a fazer o contorno desses desenhos. O contorno de detalhes, né? Então assim, não tem muito segredo. Tem que se esforçar um pouquinho para desenhar legal. Mas não precisa ficar nada perfeito, né? É um desenho bem rabiscado mesmo. E faço isso em todos os desenhos. Depois de seco, eu vou pegar cola bastão. E colar esses papeizinhos na frente da sacolinha. Olha só! Olha que lindo que já tá! Você pode usar a sacolinha até para eu dar de presente, né? Ou fazer o que a gente vai fazer agora. Vou abrir todas as sacolinhas e passar dois pedaços de fita dupla face atrás. Depois é só aplicar na parede e tá pronto. Já pode guardar suas coisas. Espero que vocês tenham curtido a dica. Eu tô bem feliz porque eu arranjei um lugar para guardar os meus óculos de sol que ficou estiloso e decorativo. Quem curtiu esse vídeo pode dar um joinha aqui embaixo para ajudar a divulgar ele no YouTube. E também pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Beijo e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.